Já ouviu falar das áreas reservadas exclusivamente para motocicletas? Olá, eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Apesar de já estar prevista há cinco anos a área de espera para motociclistas, ainda nem todas as cidades já a implantaram. Veja só o vídeo que eu fiz. Eu estava dirigindo na cidade vizinha aqui a Recife e Olinda e é perceptível que em vários cruzamentos semaforizados o órgão de trânsito municipal implantou esta sinalização. Essa é uma sinalização que não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no anexo 2, nem tampouco no Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal, porque ela é uma sinalização experimental. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre ela. No vídeo de hoje, o intuito é mostrar uma enquete que eu fiz aqui e eu perguntei o seguinte. É permitido em caráter experimental e por período prefixado a utilização de sinalização não prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Quem pode autorizar a utilização desse tipo de sinalização? 49% respondeu DETRAN, 16% DENATRAN, 22% CONTRAN, 9% respondeu PREFEITOS e 5% respondeu GOVERNADORES. 2.100 votos foram computados até o momento da gravação desse vídeo. A resposta para esse vídeo está no artigo 80, parágrafo 2º, que diz que quem pode autorizar em caráter experimental qualquer sinalização que não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, acertou quem respondeu CONTRAN. No caso específico dessa área de espera para motociclistas, quem definiu foi a resolução 550, justamente do CONTRAN, que garante uma área, como se fosse duas linhas de retenção, antes da faixa de pedestres, para garantir uma área de espaço para que motociclistas possam se agrupar na frente dos automóveis. Uma coisa interessante é que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, essa sinalização em caráter experimental deve ser também por um prazo prefixado. Mas no caso da resolução 550, essa que autorizou a área para motocicletas, não foi definido nenhum prazo. Ela já vigora há cinco anos e não tem data para acabar até que uma outra resolução, porventura, revogue esse dispositivo. É muito curioso isso, mas desta forma é como ela foi editada. Uma outra curiosidade é que, apesar dessa área ser reservada exclusivamente para as motocicletas, excepcionalmente para bicicletas também, não há previsão legal de infração caso um condutor de automóvel adentre nesta área. Então, na prática, a resolução define que é uma área exclusiva para motocicletas, uma área de espera, mas se algum condutor de automóvel adentrar nessa área, não haverá nenhum tipo de infração relacionada a essa conduta. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.